Fala, chuchus! Estamos aqui na praia e hoje tem uma coisinha que a gente vai experimentar pela primeira vez pra mim e eu nunca fui. Você já foi? Já. E você? Já. Já? É só a minha primeira vez, então. Que é a primeira vez da Joyce. Junto com o Codorniano. Nossa, que pesado. Ficou pesado, hein? E é um passeio de escu, né, gente? Calma. A gente tá aqui, qual é o nome dessa praia? Faça a minha ideia. Não sabemos o nome da praia, mas... Desculpa. Mas é aqui em Ubatuba e a gente se... Como é que você gosta de contar o nome da praia? É a Praia da Enseada. Praia da Enseada. Vou pegar o botinho ali e ir até lá. E bora... Vai pular do barco. Vai pular do barco. Vou mostrar o nosso doquinho. Pode um pouquinho. Não, mas você também não. Olha, ela só vai bater na gente e voltar pro céu. Amém. Não, você vai... Vai pular do barco. Eu vou. Eu vou. Depois de ir a foto. É, né? Me dizia, pra me dizer uma voltinha. Eu tô tão assim. Me falaram que isso aqui é estampa de vaca. Oxi. Nunca vi vaca assim, não. Não soube. Não soube. Não soube. Não soube. Não soube. Não soube. Agora é a primeira vez. Já vem nele. Olha a moça aqui, ó. Olha a moça aqui, ó. Aqui, ó. Uma das... Salsias aí do Aquamarine Passeio de Esconas e Turismos. Eles que tão ajudando a gente nesse passeio. Aqui, ó. Você, rapaziada. Aqui, ó. Aqui é de Ubatuba. Se quiser... Vem aqui fazer passeio com eles. Fazer o melhor passeio aqui, ó. Pode chamar essa mulher aqui, ó. Bora, filha. Tem que vir. Anda. Tá com medo de mohar o... Vai caber todo mundo, mano? Oito pessoas. Oito pessoas. Oito, três, quatro, cinco, seis, sete. Ixi. Vamos esperar o passeio. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Divulgar o Ubatuba aí. Isso aí. Ó, estamos saindo aqui no botzinho. Capitão Tiago. Capitão Tiago. Vai, como é que é isso? Esse é o nosso maratona de todos os dias. Todo dia tá aqui. Todos os dias. E o bracinho tá forte já, né? No fogo da natureza também. Valeu? Aí sim. Bora, rapaziada. E aí, Núia? Ui! Não vai cair do barco não, pelo amor de Deus, hein, Joyce? A minha bolsa tá aqui, ela não pode me olhar. Essa vai ser a legenda do vídeo. Ó, tu também quer destrambelhada. Cuidado aí pra eu não cair do barco, pelo amor de Deus. E tu também, né? Não, né? É, filho? Cuidado do celular. Aqui não tem perigo não de cair, não. Tem não, confia. Se tiveres corretamente, tá, pessoal? Vou passar algumas informações aqui pra vocês. Sobre banheiro, o mar, o barco. Tá bom, pessoal? Vamos apresentar a tripulação pra vocês. Meu nome é Cristiano, sou o comandante da embarcação, tá, pessoal? Junto comigo tá o meu primeiro imediato aqui. O Batata. Bom dia, filho. Batata. Batata. Pode chamar de Batata. Ê, Batata. Tá bom, pessoal? Aí tá meu auxiliar de convés, que é o Thiago, tá bom, pessoal? Tá no bote ali que embarcou vocês. Meu auxiliar de convés aí. E também tem o Eudson, que tá na praia também, que é meu auxiliar de convés. Tá bom, pessoal? Então eu tenho dois auxiliar de convés e meu contramestre Batata. Tá bom, pessoal? A embarcação conta com dois banheiros aqui na proa da embarcação. Aqui, ó, onde tá a grácia. A moça tá segurando ali, ó. Tá bom? Tem dois banheiros ali, tá bom, pessoal? Fica à vontade. Ah, lá. Primeira parada. Paramos aonde? Ilha do Flamengo. Eu tinha esquecido já o nome. Nem se lembrou. Nem bebi ainda, hein? Nem bebi ainda. Tintinho. 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 Tintinho, tá bem, né? Tcharam! Gente, muito lindo aqui. Aguinhas cristalinas. Olha que verdinha. Mas vai pra outra, afinal, que ainda é mais cristalina ainda. É mais, mais fora. E vocês vão pular nessa? Sim. Acho que sim, tô pensando. Então bora, pede alguém pra gravar pra gente. Também que eu pulo. Olha lá, rapaz, já tá... Silêncio. Cuidado aí. Já tamo na ilha aqui, ó. Muitos, vocês estão vendo as boias amarelas na água? Sempre que vocês forem nadar, lá pra dentro delas... Nunca ficar fora. Ó, já tamo na ilha. Onde os barcos passam pra gente evitar acidente grave... Já tamo na ilha. E a mulher tá explicando as regras ali agora, ó. Outro lugar é que vocês podem ir sozinhos. Você não pode levar bicho exótico, tá? Se vocês caminharem reto nessa direção aqui, no máximo 10 minutinhos, vocês chegam lá na Praia das Palmas. Que é a única praia razinha que a gente tem. Ah, valeu. Obrigada. Super indicada pra todo mundo. Ela tem o apelido de Caribe de Ubatuba, tá? É bem bonito. A outra que vocês podem ir também é a do Engenho, que é nessa outra direção aqui. Só que aí tem que entrar à esquerda lá na frente na praia, subir uma escadinha e caminhar uns 10 minutos, vocês chegam lá, tá? A praia do Engenho também é uma praia de fogo. E além dela, vocês estão vendo aquelas padronas grandes lá na frente? Lá no meio vai se formar porque depois não conseguiu uma fara natural ali. Tá, porque aí ele pra lá. Tem bicho? É um ambiente mais protegido ali da ação do mar, de grandes predadores. Então os peixes vão ali pra colocar os ovos, seus filhotes. Por isso é um ambiente mais delicado, tá? Então lá a gente tem um ordenamento. São 8 pessoas a cada 15 minutos, tá? Então só pra avisar vocês, talvez vocês tenham que esperar um pouquinho, tá bom? Não tem mais que falar, a gente sai correndo, tá? Pode perguntar. Não vai fazer esmorto? Nada, sim. Tá? Só não vai poder entrar com o pé de pato, mas o monitor que tá lá vai orientar certinho. Tá bom? Pessoal, falando agora da estrutura. Aqui na Alameda vocês vão ver as plaquinhas azuis. Elas indicam banheiro, vocês podem utilizar. Tem ducha de água doce também, bebedouro. Aqui à minha esquerda, atrás das preguiçadeiras, tem o nosso restaurante. Vocês podem ir lá, tem almoço. Só vou pedir pra vocês, caso tenham trazido alguma coisa, não consumir ele em torno dele, tá bom? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade antes de passar a noite numa ilha, mas agora vocês podem fazer isso aqui na Ilha Anchieta, tem o hostel do Gloomhaven. Se vocês quiserem saber como funciona pra se hospedar aqui, só subir aqui na recepção. Vamos? Vamos ficar por aqui? Vamos? Bora? Bora? Vamos buscar as coisas. Mas será que custa? Se for R$100,00, bora ficar. Bora. Tem moral. Tem moral? Tenho. A gente só não tem roupa, mas moral eu tenho. É, você vai ficar de biquíni. É, você vai ficar de biquíni aqui. Se for R$100,00, bora da ilha, vocês podem entrar aqui dentro da esquerda, no nosso centro de distantes, tem bastante imagem, conta um pouco sobre essa história, ou então depois vocês podem chamar um de nós, monitores, que a gente conta um pouco dessa história pra vocês também, tá bom? Por último, pessoal, todo mundo que desembarca aqui na ilha precisa acertar a taxa de conservação. Todo mundo aqui já acertou? Tem alguém que não acertou? Ah, ótimo. Então vou pedir pra vocês formarem uma fila encostada ali na parede, que a gente vai entregar as pulseirinhas pra vocês, tá bom? Fechou. Obrigada, hein? Bora. Bora, rapaziada, acompanha. Olá, rapaziada, nós aqui de novo. E agora vamos ter que entrar no meio do mato. Será que tem lagarta nessa bodega? Não vou. Se tiver, eu não vou. Vamos passar logo que ele tem um pé de coco. Se bora, rapaziada, acompanha. Bora, senhor. E aí, estão gostando aí do passeio? Sim, não fala assim, o McDonald's lá em cima, a gente tá caminhando há meia hora já. Não, vai lá, pô, sozinha, pode ir. Cadê o MC Donald's? Tô com fome. Vamos lá. Se vocês acharem, vocês me avisam. Eu fico aqui esperando. Tá bom. Tchau. O peixe, o peixe a gente vai achar, eu acho. O peixe a gente vai achar, eu acho que tá vendo. Espero que tenha peixe lá. Não é que peixe. Só por causa disso. Não é que peixe. Olha só, rapaziada. Eu descalço aqui. Esqueci a chinela. Não deu tempo de comprar a chinela. E vocês pedindo pix. E vocês me pedindo pix no direct. Ô, moço, não me enganou. Ele falou que tinha macaco. Não achei nem um macaco até agora. Só achei essa anta aí no meio da estrada. O que é que você quer um macaco? Eu gosto de macaco. Sabia que na festa que eu fui em Fortaleza e tinha um cara com macaco? Era um macaco prego ainda. Muito fofinho. E ele usava fraldinha. Eu tenho certeza. Ele é influencer? É. Então acho que eu tenho que eu quero. Eu tenho certeza que se você estivesse descalço aqui nem eu, você já tava chorando. Ai, meu pé tá doendo. Me respeita, rapaz. Essa mulher criada no mar. Longe de lagarto. E aí, estão gostando? Estão gostando aí? Eu tô, só tá um pouco gelado. Mas tá muito bom. Gente, e tipo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui, olha onde tá a água. Ana, vem comigo. Vem cá. Estamos aqui, água na cintura, né? Aqui já não dá pé. Aqui já não dá pé. É muito fundo. Mas fundo. Buracão assim, de um lado pro outro. O que é isso aí, Joyce? Ih, Joyce, o que é isso aí? É uma caravela. A moça diz que eu não posso salvar ela, porque eu não posso encostar. Nem com pauzinho. Tadinha. Sabia que existem caravelas desse tamanho? Talvez essa seja um bebê. Mostra, o senhor trabalha aqui. Tentamos. Tem uma caravela aqui, ela tá meio encalhada. Pique, Titinha. Tem que deixar ela morrer? O que você vai fazer? Você vai pegar ela e jogar na água? É, ué. Não pode? O que é da ilha, fica na ilha. O que é do mar, fica no mar. O que é por ela lá, você foi. Mas ela é do mar, ela tá na terra. A minha. É, então você pega ela e leva uma queimada. Você prefeita. Eu vou pegar com pauzinho, não é? Eu só de pau. O que é normal, o que é queimado é feio. O que é queimado é feio. Bichinho, tá lindo o bichinho, tá lindo. Quando um morre, um... Mas ele é bebê ainda, pequenininho, não. A gente não tá desse tamanho. Não, mas o pequeno morre e o grandão morre. Ó, tá subindo a água, ela vai viver. Ela vai viver. Fica na torcida, porque ela não vai ficar no mar. Ela vai viver. Obrigada, moça, ela vai viver. Bora. Tem que vencer na mar. Vai viver, amigual. Vai. E aí, eu vou entrar nessa trilha aí. Achamos uma fonte e eles estão em busca de macaquinhos. Achamos Coati, mas macaquinhos não. Será que tem um subindo a trilha? Vamos lá ver. Será que tem que entrar no meio do mato? Sim. Leide deve estar com frio hoje. A gente tem que fazer silêncio, porque se eles escutam um barulho, eu acho que eles vão ver. Vamos lá ver. Isso tem medo. Vamos ver. A moça tá tirando foto lá também. Acompanha, galera. Ó, chegamos no final dessa primeira... Dessa... Primeira não, né? Dessa trilha. Porque as outras a gente não vai poder conhecer, porque não dá tempo. Olha onde termina a trilha. Só no cemitério só dos prisioneiros. Só. Coisinha leve. De boa. Tá me dando até calafrisos aqui nesse lugar, pelo amor de Deus. Aqui, ó, tem um. E não tem ninguém. Ninguém vem pra essa parte. Ninguém, ninguém. Só tinha gente na trilha. Tem um escrito aqui, ó. Reverência à memória dos 151 imigrantes búlgaros e gagausos falecidos em 1996 e se irmana a todos os familiares dos funcionários policiais, militares, sentenciados, cujos restos mortais também aqui jazem. Resumindo, todo mundo que morria na ilha, eles enterravam aqui. Tem 151 pessoas enterradas nesse quadrado aqui. E prisioneiros, né? Prisioneiros também. Prisioneiros e sentenciados. Sentenciados são prisioneiros. Ai, que aberto no coração. Fima pesada aqui, gente. Parar pra pensar que tem 151 pessoas mortas embaixo dessa quadrada. Tem 70 pessoas no barco. Surreal. Sim, rapaziada. Valorize o hoje viva, o hoje aproveita enquanto é tempo. Porque depois que morre, não adianta estar indo ali no túmulo. Ele não vai mandar flor não, hein, rapaziada. Falar pra vocês aqui, ó. Quem vai ver a sua flor. Papo de visão mesmo aqui. Aí eu sei. Entendeu? Então não adianta. Depois que fulano, ciclano aí da família morrer, não adianta eu ir lá chorar e mandar flor ali. Não vai adiantar não. Tu não vai trazer teu pai e tua mãe de volta não. Isso aí. Eu notei uma coisa. Você viu que as... Que as cruzes são diferentes? É. Por que será? Tem umas que são só um formato de cruz, a outra, tipo, tem mais... Sinal de igual. É. E tem umas que tem um sinal diferente. Tem essas normais e umas com uma setinha pra cima. Olha lá, aquela ali que é meu pai de pauzinho. Alguém sabe. Por que será? Será que a diferença é, tipo, esse é prisioneiro, esse é militar? Ou então, tipo, pena, alguma coisa assim, tipo... Pode ser? Olha, tem coisa escrita. Alguém sabe, hein, rapaziada? O motivo dessas cruzes ser diferente? Aquela ali é de um formato. Essa aqui é de outro. Alguém sabe dizer? Se souber aí, comenta aí, rapaziada. Berta Gunter. Tem os nomes? Maria... Meus. E vamos embora, senão ela fica na ilha, né? Vamos embora. Caraca, que massa. Acompanha, rapaziada. Isso, surreal.